O programa Digitaliza Brasil pretende levar TV digital a todos os lares brasileiros até 2023 com o apoio de 3.500 municípios que ainda recebem sinal analógico na TV aberta. Cerca de 24 milhões de pessoas serão beneficiadas. Ela não está totalmente no passado. A TV analógica ainda é realidade para quase 10% da população brasileira, segundo o Ministério das Comunicações. Mas como a tecnologia digital domina grande parte do planeta, a meta do governo é migrar para o sinal digitalizado em todo o país até o fim de 2023. A TV digital está presente em mais de 2 mil cidades do país, cerca de 75% da população brasileira. O desafio do Ministério das Comunicações agora é levar a nova tecnologia para 3.500 municípios. Aqueles menores e mais distantes. Para isso foi criado o programa Digitaliza Brasil, que pretende conectar todo o país. Tanto as plataformas digitais, com certeza que estão chegando, modernizando, irão ter vida longa como a TV aberta também, porque cada um, dentro das suas funções, leva um papel importante para a sociedade e para os brasileiros. O Ministério vai apoiar mais de 1.600 localidades na aquisição de equipamentos transmissores, antenas e torres. Já as famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal vão ganhar kits de recepção digital. Essa estudante universitária já convive com a nova realidade e aprova a TV digital. A qualidade de imagem ficou bem melhor, a quantidade de canais foram bem maiores, canais que às vezes eu nem sabia que existiam, mas enfim, a nossa vida mudou bastante e a nossa briga com a antena reduziu muito. Obrigado. Obrigado.